E aí galera, pensando pra vocês aí mais um react, esse react aqui galera é o som mais recente que saiu dos 7 minutos atualmente, né, que eu tô fazendo essa reação, que é o rap do Meliodas Ban Scanner, vamos ver como é que vai ser, Na National Taizai, né, eles postaram recentemente muitos sons de Na National Taizai, agora esse daqui é um som com 3 personagens juntos, né, do anime, então vamos ver o pecado mais forte, né, referente acho que os 3 aí, né, a disputa de seu mais, principalmente Meliodas e Scanner, né, o Ban também, né, falam que ele também, o decorrer do, né, pra quem viu o mangá fala que ele é pica pra caramba também, né, mas atualmente até onde eu vi pelo anime, né, o Meliodas e o Ban, o Meliodas e o Scanner se destaca mais, Principalmente o Scanner, né, mano, atualmente no anime assim, mas vamos ver, o título do vídeo é rap do Meliodas, Ban e Scanner, Na National Taizai, o pecado mais forte, Nerd Hits, então vamos lá, vamos reagir e play, vamos ver, edição pro Aduck, ó, deu uma modificada aí, Nerd Hits, Beats de Nens Cássio, P028 Mix e Master, a galerinha de sempre aí que faz edição, né, trabalho todo aí no som que fica a pica, Pablo Matheus, Gabriel Rodrigues, Lucas RT, Lucas RT, Cada um, né, Vai esse combo, hein, De rima Uma chama de terror, lembro do dia que acabou o amor, a escuridão vazou destruída na flor, isso aconteceu há tanto tempo atrás, o que passei me deixou forte demais, não esqueçam quem eu sou jamais, eu sou o capitão dos sete pecados, capitão, se você é meu inimigo, é seu dia de sorte, eu vou acabar contigo, eu voltei da morte, eu sou uma lenta e eles vão me dar meu nome, Eliota, o pecado mais forte, se você é meu inimigo, é seu dia de sorte, eu vou acabar contigo, eu voltei da morte, eu sou uma lenta e eles vão me dar meu nome, Eliota, o pecado mais forte, pode tentar me torturar, me perfurar, ou me cortar, mas não vai conseguir me matar, Porque eu sou imortal, com poder desigual, pecado capital, mais forte, ponto final, e pra ficar na sua lembrança, minha força é do tamanho da minha ganância, Se você é meu inimigo, é seu dia de sorte, eu vou acabar contigo, eu voltei da morte, eu sou uma lenta e eles vão me dar meu nome, Foi legal esse flow, velho, bem, um time meio lento, sabe, na finalização, Speed, mano, Valeu, Valeu, Eu vou acabar contigo, eu voltei da morte, eu sou uma lenta e eles vão me dar meu nome, Escanor, O pecado mais forte Se você é meu inimigo É seu dia de sorte Eu vou acabar contigo Eu voltei na morte Eu sou uma lenda Que eles vão te dar o nome Escanor O pecado mais forte Não sabe minha força Pelo menos ainda Meu nome é Meliodas Pecado da ira Vou lutar Até que eu já não possa mais Resobrar sempre Eu vou ser O pecado mais forte De cada um dos personagens Beleza, vamos lá então Ficou legal Uma edição um pouco diferente Do que a gente está padrão de ver Pelo menos nesse início Na parte das letras ali Ficou legal Como sempre Sidney Scassio Edição do ProDunker O Pablo Matheus O LucasRT E o Gabriel Odisse Toda galera que sempre faz o som Sempre fica foda pra caramba Legal aí Tanta edição Tudo O beat E ficou legal Esse som falando Do pecado mais forte A Merlin também Eu acho que não demonstrou tanto Mas a Merlin também deve ser Uma personagem muito forte Vai demonstrar futuramente Mais coisas sobre ela No anime ainda No mangá eu já não sei Como é que está Mas no anime deve demonstrar Muita coisa ainda Eu acho Mas assim Referente aos mais fortes Não sei Pelo menos aparenta ser O Goulter também Parece ser muito forte Mas a galera fala muito Sobre o Ban Principalmente Meliodas E Scanner Então ficou legal Com esses três São nominados Pecados bem fortes E falando de cada um deles É o que eles fizeram No decorrer De cada um deles Pra se tornar Com esse título De um pecado forte E se cruzar o caminho Não é nada fácil Não Ficou legal Ficou bacana Curti o estilo do som Esse som também Bem agressivo Que combina com o estilo Do som dos personagens Na questão de ser forte Ficou legal pra caramba Gostei bastante Desse finalzinho Na hora que eles cantavam E faziam um pouco mais lento No flow Ficou bacana pra caramba Curti esse som dos três O pecado mais forte Então é isso galera Eu espero que vocês tenham Curtido A minha reação Se vocês curtiram Deixa seu like Se inscreva aqui embaixo No canal Se você não é inscrito E ativa o sininho Pra receber notificações Dos próximos reacts Beleza Então é isso galera Valeu Falou E até o próximo react É nóis E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto